Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, eu tô fazendo esse vídeo deitado aqui praticamente, vai ser um vídeozinho rápido só pra, tipo assim, pra falar de algumas coisas pra vocês, né? E, bom, o seguinte pessoal, eu tô sem computador, né? Eu tô sem PC, por isso que eu tô fazendo um vídeo do celular, eu não vou nem editar esse vídeo, vai ficar sem descrição, tipo assim. Eu acho que eu vou colocar só um título, né? E aí, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa aqui pelo celular, tá? Galera, então eu tô fazendo esse vídeo pela câmera frontal, uma coisa totalmente assim, fora, né? Assim, fora do padrão aqui do canal que, às vezes, quando tem condições, eu pego e redimensiono, redimensiono, faço os vídeos em Full HD a 60fps pra vocês. Mas, enfim, galera, o que é que eu quero dizer pra vocês? Primeiro, em primeiro lugar, curtam o vídeo, fica até o final que vai ter a dica, né? Vai ter uma dica bem bacana aí. Então, se inscrevam no canal, galera, curtam aí, porque isso já ajuda bastante, já, né? Enfim, já faz com que outras pessoas vejam, visualizem o vídeo e o meu canal cresça, né? O meu canal crescendo, vocês já estão apoiando, né? Nos outros vídeos, tem links que vocês podem apoiar também. Então, assim, em primeiro lugar, né, pessoal, eu já falei que eu tô sem PC, a fonte queimou, né? Ela já tava com problema, galera. Antes de eu fazer aquela manutenção do último vídeo, o PC já tava, de vez em quando, ele tava lá ligado, direitinho, beleza. Eu tava jogando e aí, do nada, ele reiniciava sozinho. Então, isso, tá, pessoal, é uma coisa, é problema de fonte, né? Quando a fonte não tá alimentando o PC, né? Ou então, alguma outra coisa, algum componente, né? E depois, eu vou fazer... Eu disse que não ia fazer uma série de vídeos, mas eu vou fazer, tá, pessoal? Dando dicas, uma série de vídeos sobre manutenção. Pra dar essas dicas básicas e outras um pouco mais avançadas pra vocês. Que, às vezes, pode ser uma coisa que eu não vejo nenhum outro técnico falar aqui no YouTube, beleza? Então, assim, eu tô sem PC, né? Mas vem novidade, tá, pessoal? Vem novidade aí. Vocês vão achar, eu vou fazer unboxing de produtos. Que hoje é dia 11, sábado à tarde, que eu tô fazendo esse vídeo. Talvez eu publique ainda hoje, que, claro, eu não vou editar, né? Eu vou fazer, eu tô fazendo um vídeozinho aqui pra vocês, né? Um vídeozinho maroto, só pra... Só bater nesse papo aqui com vocês, explicando, explicando, né? O porquê que eu não tô dando continuidade no esquema de planejamento, né? Que tem no vídeo aí também, né? Se eu fosse esse vídeo, se eu fosse editar, né? Eu ia colocar no card aí pra vocês, aqui no cantinho, pra vocês visualizarem o card de vídeo sugerido. Então, pessoal, é isso. Eu tô sem PC, eu tô sem jogar, eu tô acessando redes sociais, assistindo, assistindo vídeos aqui, aqui pelo celular, fazendo tudo aqui pelo celular. Então, mas eu estou esperando algumas mercadorias que eu comprei pelo portal Kabum, beleza? Eu não tô fazendo propaganda nem nada, mas... Tipo assim, galera, é... Eu não tenho... Tipo assim, eu já comprei pelo portal Kabum e nunca tive... Não tive problema, inclusive eles entregam muito rápido, né? Quando você faz a compra direitinho, efetua o pagamento e... Enfim, é muito bacana comprar pelo portal Kabum, só que o único problema é, né? Pessoal, é... É os preços deles, né? Mas, olha, gente, tem... Essas lojas de informática, eu vou falar de todas, né? Tem a Chipart, que eu acho que é uma das mais caras. Tem a Terabyte também. Os dois, essas duas, a Terabyte e a Chipart, são... Acho que são as duas mais caras aí. A Pichal já fica uns preços, já tem uns preços mais em conta. E o rapaz, aquele rapaz lá do canal... Eu esqueci o nome dele, eu acho que é Felipe ou é... Ah, Gustavo, não sei como é agora. Eu esqueci como é o nome do cara. Mas, enfim, o cara da Pichal lá, que ele faz os vídeos mostrando os PCs e dando... Indicando, né, pessoal? Indicando pra vocês, PCs, que vale a pena vocês gastarem, vale a pena vocês investirem. E eu acho que a Pichal é a loja que, tipo assim, mais... Tá, né? Então, já citei quatro, né, pessoal? A Kabum, que foi onde eu comprei os meus equipamentos novos que vão chegar. Tem a Chipart, tem a Terabyte Shop, tem a Pichal Gamer, né? Tem... Deixa eu lembrar aqui, pessoal, que são tantas, né? E, além do mais, que tem o AliExpress, né? A Gearbest, não sei se o site da Gearbest... Eu não sei se a Gearbest ainda tá vendendo aqui pro Brasil, pessoal. Não sei, porque tava rolando aí um esquema de fraudulento, né? O pessoal, a galera aqui do nosso país não ajuda, né? Então, assim, o pessoal tava rolando um esquema fraudulento e tava rolando um prejuízo e tanto pra Gearbest, né? Então, assim, é... É só isso. Deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar. Eu tô... O ventilador aqui tá no... O vento aqui no meu olho. Então, pessoal, é... Basicamente é isso. Vai chegar esses equipamentos novos. Vai ter a fonte, né? Claro, vai ter a fonte. Deixa eu ver. Vai ter a fonte. E... As outras coisas é surpresa, beleza? Galera, eu vou fazer unboxing pra vocês, mostrando as especificações. Enfim, eu vou fazer os unboxings, né? E vou... Publicar aqui no canal pra vocês, beleza? Então, o que eu peço pra vocês é só isso. Nos outros vídeos, tá, pessoal? Isso que eu ia... Eu falei, eu não sei se eu completei, mas nos outros vídeos tem links pra vocês apoiarem o canal. Até pra me ajudarem a pagar essa... Essa compra que eu fiz. Pois eu... Tipo assim, eu não tô... Não tô tendo renda fixa, né? Galera, então... Se vocês... Eu não tô pedindo aqui pra mim não, tá? Pessoal, porque tem gente que acha que... Tipo assim, eu tô pedindo aqui pra mim. Eu não tô pedindo aqui pra mim. Eu tô... Eu fiz essa compra pra melhorar o meu computador, mas é pra fazer vídeos pra vocês. Então, eu tô pedindo... No que o computador melhora, melhora os vídeos pra vocês. Tá entendendo? E melhora até o meu trabalho também. Por exemplo, se vier aí uma placa de vídeo melhor, vai melhorar a renderização de vídeo. Eu vou poder fazer vídeos, por exemplo, em Full HD. Pra vocês, né? Eu vou poder jogar e gravar em Full HD. E não vai ficar dando lag, né? Vou poder jogar um CSGO. Vou poder jogar uns joguinhos mais pesados. Sem dar lag. Vou poder fazer live, né? Galera, live. As lives que eu prometi desde o ano passado. Acho que no meio do ano passado eu prometi pra vocês, né? Quando eu jogava Zula, né? Pessoal, ainda jogava Zula. Eu prometi também que eu ia continuar a fazer vídeos do Zula pra vocês. E eu pretendo voltar a fazer vídeos desses games, né? Pessoal, do Black Squad. Esses jogaços FPS. E de corrida também, beleza? De joguinhos de corrida, como... Tem o Asphalt, né? O Asphalt 8, o Asphalt... Eu acho que tem até o Asphalt 9. Tem o Need for Speed. Tem tantos jogos aí que eu quero colocar aqui no canal, tá, pessoal? E fazer. Mas eu vou fazer... Também aquela sériezinha pra vocês da configuração, né, pessoal? Do AMD FX 8300, que é o processador do meu PC. Com a plaquinha de vídeo, né? Minha plaquinha de vídeo que é uma GT730 de 4GB. Fazer um review aí, né? De vários jogos rodando. Inclusive eu vou fazer... Eu vou até ver como é que eu faço pra gravar, né? Se eu tivesse dois monitores, né, pessoal? Mas, infelizmente, eu ia gravar com o celular, né, pessoal? Gravar com o celular, tela de um monitor. E ficava... Eu compartilhava, né, a tela. E eu ia gravar com o monitor, né? Eu tava... Eu ia ficar jogando... Não ia consumir recurso nenhum. Porque eu ia só compartilhar a tela. Eu ia só plugar um... E até iria, né? Porque quando é a placa de vídeo... Vocês sabem... Todo mundo sabe, né? Que quanto mais monitores você conecta numa placa de vídeo só... Mais ela vai ter que ir, né? Mais dois monitores, né, pessoal? Em 60 Hz. Dois monitorezinhos simples. Ali conectado ali. Por exemplo... Na minha placa, né? Na minha placa eu acho que ela já daria conta. E não ia perder muito, né? O desempenho. E aí eu vou tentar fazer isso aqui, tá? Pessoal, gravando a tela do monitor sem utilizar. Porque o programa mais leve, tá, pessoal? Pra fazer gameplays é o Shadow Play. É o Shadow mais leve pra fazer gameplays. Principalmente com placas da NVIDIA, né? Eu estive fazendo uma pesquisa esses dias... Esses dias, né? Assim... Principalmente porque eu tô sem fazer, assim... Absolutamente, praticamente nada. E principalmente no PC, porque eu tô sem computador. E aí eu estive fazendo... Estive assistindo vários vídeos de vários canais grandes que os caras têm... Enfim... Inclusive do Teclab. O canal... O cara lá, o Ronaldo... O cara é muito gente boa. Humilde pra caramba. Só que quando ele testa os equipamentos... Quando o equipamento não presta, ele diz mesmo, né? Galera, ele escancara mesmo. Isso aqui é um lixo. Porque é mesmo, né? Galera... Mas enfim... O foco do vídeo não é esse, tá, pessoal? É só pra explicar pra vocês isso. Era só pra dizer que eu tô sem computador. Por enquanto... Como eu disse hoje, dia 11, sábado, à tarde... Eu tô aqui de boa, sentado... Deitado, né? Como vocês estão vendo, eu tô deitado aqui na minha cama. E... Com a cabeça aqui escorada na parede. Tô de boa aqui. Eu vou pensar aqui no que eu vou fazer. O PC tá ali esperando... Esses equipamentos novos chegarem. Inclusive a fonte, né, pessoal? A fonte. Eu já vou deixar pra vocês. A fonte, pessoal... É uma EVGA, beleza? De 600 watts. É uma belezinha, pessoal. Inclusive o... O Ronaldo, lá do Teclab, ele fez uma live esses dias. Acho que foi... Foi esses dias, pessoal. Foi essa semana. Ele fez... Ele fez uma live testando uma fonte EVGA de 700 watts. E ela passou no teste. No teste deles lá, do Teclab. Viu? Então, vale a pena investir nas fontes da EVGA. Beleza? Então, é uma fontezinha com selo 80 Plus White. Beleza? Ela não tem... Se eu não me engano, eu acho que ela não tem PFC. Né? Acho que é PFC. Agora eu esqueci. Ela não tem PFC ativo. Tá? Galera. Mas é uma fontezinha muito boa. Já vai atender as minhas necessidades. E... Beleza. Aí... É... A dica que eu ia dar pra vocês é o seguinte, pessoal. O... Que eu acho que... É... Assim... Na maioria dos tutoriais aqui... É... Quando você pesquisa assim... Aqui vem a cereja do bolo do vídeo. Né, galera? Aqui vem a cereja do bolo. Que é exatamente... Quando o PC não dá vídeo. Você liga o PC. Ele começa a rodar ali o coledor do processador. Liga tudo. Acende LED. Acende tudo. Mas não dá vídeo. O PC não dá vídeo. E aí? O que que pode ser isso? Aí vem os técnicos. E aí diz que pode ser memória. Pode ser algum HD ou SSD em curto. Né? Ali você desconecta os cabos. Pode ser a placa de vídeo. Pode ser algum... Alguma coisa na placa mãe também. Infinidade de... De... De coisas. Né? Uma infinidade de fatores que podem influenciar para que o PC não ligue. Aliás, que ele não dê vídeo. Beleza? E um deles, eu acho que ninguém ainda falou aqui. Né? No YouTube. Eu vou falar isso aqui, pessoal. Né? E depois eu vou explicar mais detalhadamente em um outro vídeo. Porque eu tô fazendo esse vídeo aqui. Já tá com mais de 10. Já tá com quase 15 minutos. Então, tipo, 13, mais de 13 minutos. Então, assim. Eu vou falar brevemente. Pessoal, quando você ligar o computador. Você fez todo o procedimento de... 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 Beleza? Das memórias. Beleza? Você desconectou toda... Vamos supor que você tenha tirado a placa mãe. Tá só a sua... Tá só a sua placa mãe. O seu processadorzinho lá. Com dissipador em cima. Né? As suas memórias. Você já limpou as memórias. Lá limpou. Já fez aquele procedimento que eu fiz no vídeo anterior. Limpou as memórias. Limpou a placa de vídeo. E aí você liga só um pendrive. Por exemplo. Só um pendrive. Pra ele dar boost do pendrive. Só pra ver se vai dar vídeo. E o computador. Simplesmente ele liga normal. Começa a rodar o cooler do processador. E fica ali. Sem dar vídeo. Isso aí, pessoal. Pode ter certeza. Absoluta. Que é a sua fonte. Que não está alimentando o PC. É a fonte, pessoal. Beleza? Então, a cereja do bolo do vídeo. Era essa. Era essa dica. Era mais essa dica que eu tinha pra dar pra vocês. Porque eu já vi muitos. Já vi vários tutoriais aqui. Sabe, galera? Aqui no YouTube. E os técnicos não falam isso. Eles não falam da fonte. Porque a fonte é um fator. A fonte é um componente, assim. Altamente. É fundamental que a sua fonte esteja alimentando. Todos os componentes corretamente. Pra que o PC ligue. Funcione normalmente. Claro. É evidente. Isso é óbvio. E quando a sua fonte não atende. Já está meio desgastada. Com o tempo e tudo mais. Principalmente aqui. Pessoal. Na minha cidade de Fortaleza. No Ceará. E vem esses dias. No comecinho de dezembro. Esses dias vem chovendo muito. E aí. A umidade. Tem a questão da umidade. Tem a questão. Tem vários fatores. Então. Vai. Troca. Faz um teste. Se o seu PC. Se você tem uma fontezinha. Uma fontezinha velha aí. Jogada. Mas que. Desculpem. Tá pessoal. Se você tem uma. Uma fontezinha velha jogada aí. Beleza. Galera. Vocês tem essa fonte. Mas que vocês sabem que. Vai atender as necessidades da sua configuração ali. Só na sua bancada. Só na sua. Em cima da sua mesa. Vamos supor que você tirou a sua placa mãe do gabinete. Tirou a placa de vídeo. Liga só a placa mãe. Só para ver. Liga só a placa mãe. Só com o processador. Claro. Se o processador tiver GPU. Integrada. Quem não sabe o que é GPU integrada. GPU é como se fosse a placa de vídeo do processador. Ali dentro. Tá pessoal. Depois eu explico isso mais detalhadamente também. Em outro vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo. Então é isso. Galera. É. É só a sua fonte. Tá. Testa com outra fonte. Que você. Com a mesma capacidade. Ou então com a. Por exemplo. Com. Pelo menos 50 watts a mais. A minha aqui. Era de 450 watts. Ela queimou. Né. Eu fui fazer um teste ali. E acabei vacilando. Então conectei os cabos. Conectei os cabos. Errado. Muita atenção. Tá. Galera. Então conectei os cabos errados. E acabei queimando a fonte. Um prejuízo. Um prejuízo. Né. Então é muita atenção mesmo. Eu que tenho uma experiência. Pessoal. Às vezes. A gente tá. A gente tá preocupado. Porque o PC não tá ligando. Né. O PC. E a gente tá. Fica na. Fica ansioso. Querendo. Que o PC li. Querendo jogar. Ou querendo fazer alguma coisa. E aí você vai. E esquece. Uma coisinha muito simples. De chavear a fonte. Você tem que. Se você for ligar a fonte no estabilizador. Você tem que. Não pode esquecer. De deixar ela no 115. Né. Em 115. Se você for ligar ela no filtro de linha. Que é o que eu mostro no vídeo anterior. No vídeo anterior que eu fiz. É esse aqui. Você tem que deixar ela no 220. Beleza pessoal. É o E240. Dependendo aí. Da marca da sua fonte. Vai ter. E você muda. A voltagem para. Menor. Ou para. Uma voltagem. Para uma voltagem menor. Ou para uma voltagem maior. Beleza. Então era só isso pessoal. Que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né. Eu sei que. Não é um vídeo tradicional. Não é um vídeo muito tradicional. Né galera. Mas. É. Eu espero que vocês tenham gostado. Testa com outra fonte. Se o seu PC está desse jeito. Você liga. E ele está assim. Você já fez todos os procedimentos. Limpou a memória. Limpou a placa de vídeo. Com a borrachinha lá. Já limpou a placa mãe. Já fez tudo. Já desconectou os cabos do. Os cabos do HD. De SSD. E nada de dar vídeo. Vai. É. Testa primeiro. Testa. É. O cabo. HDMI. VGA. Ou então. DisplayPort. Ou então. DVI. Que você tiver. Testa diretamente na placa mãe. Se der vídeo. Então você já sabe. Que é um problema na sua placa de vídeo. Se não der vídeo. Se continuar não dando vídeo. O problema. Pode ser. Que seja. Eu tenho quase certeza. Todas. Do mundo. Tá pessoal. Quase toda certeza. Que é na sua fonte. Tá. Pessoal. Vocês testem. Com outra fonte aí. Que vai dar certo. Beleza. Então. Eu vou ficando por aqui. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou publicar ele. Eu acho ainda hoje. Tá. Não vou nem editar. Vou deixar do jeito que tá. E aí. Ainda tô. Aqui meio. Então. Então. Eu vou publicar ele ainda hoje. Tá. Galera. Pra vocês. E. É isso aí. Vou deixando vocês. Com aquele meu grande. Forte abraço. Beleza. Pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero que todos tenham gostado. Curtam o vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Pra fortalecer. E. Até a próxima. Valeu galera. Tchau. 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 Obrigado.